O Papa Francisco celebrou a missa na manhã desta quinta-feira, 6 de outubro, na Capela da Casa Santa Marta. As leituras do dia falam do Espírito Santo. É o grande dom do Pai. É a força que faz a Igreja sair com coragem para chegar aos confins da Terra. O Espírito é o protagonista deste caminhar da Igreja. Sem ele há fechamento, medo, disse o pontífice. O apego à lei faz ignorar o Espírito Santo. Não deixa que a força da redenção de Cristo se sobressaia. O Papa destacou a necessidade de abrir-se ao Espírito Santo e deixar que o Espírito nos leve avante. Foi o que fizeram os apóstolos, a coragem do dia de Pentecostes. Perderam o medo e se abriram ao Espírito Santo. Quando um homem, uma mulher se abre ao Espírito Santo, é como um barco à vela que se deixa levar pelo vento e vai avante, e não para mais. Mas é preciso rezar.